Povos Degenerados Questão 786 Mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos que os revolveram profundamente, recaíram na barbárie. Onde, neste caso, o progresso? Quando tua casa ameaça ruína, mandas demolí-la e constróis outra mais sólida e mais cômoda. Mas, enquanto esta não se apronta, há perturbação e confusão na tua morada. Nesta primeira parte da resposta, ele nos mostra que, no primeiro momento, tem-se a impressão que tem alguma coisa errada. Compreende mais o seguinte. Eram pobres e habitavam casebre. Tornando-se rico, deixaste-o para habitar um palácio. Então, um pobre diabo como eras antes, vem tomar o lugar que ocupava. E fica muito contente, porque estava sem ter onde se abrigar. Pois bem, aprende que os Espíritos que, encarnados, constituem o povo degenerado, não são os que o constituíam ao tempo do seu esplendor. Os, então, tendo-se adiantado, passaram para habitações mais perfeitas e progrediram. Enquanto os outros, menos adiantados, tomaram o lugar que ficaram a vaga, e que também, a seu turno, terão um dia que deixar. Quando a resposta foi dada anteriormente, falando que, diante de uma destruição, depois vem surgindo um povo melhor, aí, Kardec faz a pergunta de determinados povos que foram destruídos ali, pelos mais variados motivos, e depois, por que que vem aqueles Espíritos bem estranhos, bem incompatíveis com o que tinha antes. A espiritualidade mostra que os que estavam lá, chegaram a cumprir a sua missão, foram para locais melhores, seja reencarnar em outras regiões ou em outros planetas, e para lá, foi aqueles que cresceram o olho no que tinha lá e falaram, vamos para cá, vamos aproveitar o que tem aqui. Então, isso vai passando, essas mudanças vão acontecendo, e muitas das vezes, vão sendo colocados alguns Espíritos para reencarnar naquele meio, para testar se eles conquistaram mesmo. E aí, a maioria cede às tentações, cede às injunções daquele momento, criando, então, um conjunto de situações bem delicadas, bem complexas. Questão 787 Não há raças rebeldes por sua natureza ao progresso? Há, mas vão aniquilando-se corporalmente todos os dias. Um exemplo que teve, que a gente pode dar do anterior, o Egito tinha o seu apogeu. Foram achando que poderia dominar o mundo, mantendo as suas tradições, as suas crenças esquisitas. E, em um dado momento, Moisés chega, e, ao invés de ele querer fazer toda uma transformação no Egito, fazer todo um trabalho de mudança geral, ele pega e simplesmente tira o povo hebreu de lá. E, como os egípcios foram atrás, acabaram tendo seu exército afogado no Mar Vermelho, e, a partir dali, o Egito fica muito fragilizado sem o exército dele e ele vai sendo sempre dominado por outros povos. Aí, tem a ascensão da Grécia. Muitos conhecimentos, vai ter muitos aperfeiçoamentos, mas, em um dado momento, começam a se perverter os valores, principalmente na parte da promiscuidade, e são dominados pelos romanos, que também vão tendo seu apogeu, vão dominando toda a região, e, em um dado momento, começam a ter uma série de perversão, tanto pela maldade de alguns governantes, quanto pela perversão sexual de outros, e o Império Romano começa a se declinar, a vaidade humana e tantas outras coisas começam a se declinar, e surgem vários pequenos impérios diante de todo aquele gigante que tinha lá. E, assim, foi acontecendo com várias situações. E o que a gente vê? Porque, sempre que a humanidade começa a se degenerar moralmente, alguma coisa acontece e eles caem. Deixam de ter aquele apogeu socioeconômico, político ou militar, e outros assumem aquele lugar. Então, a questão da ética e da moral, elas são muito importantes, muito sérias. Se um país não... O dirigente de um país não procura cultivar a ética, a moral, o respeito, esse país começa a prediquitar. Isso é muito sério. E todos deveriam pensar bem sobre isso quando gerenciam o país. Na verdade, quando, no caso, essa nação age de uma maneira negativa, ela acaba perdendo aquele direito a um posto de destaque, de comando, mostrando que, sem evolução moral, pode-se ter muita evolução intelectual, mas se a moral não caminhar junto, aí fica complicado, porque na moral está embutido a prática da caridade e a vivência do amor do Cristo. Letra A. Qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Chegarão, como todas as demais, a perfeição, passando por outras existências. Deus é ninguém deserta. Em cada etapa você está numa raça, você está dentro de uma cultura, para que você se aprimore. E, quando a gente vê as formas culturais que existem nas mais variadas tribos africanas, nos mais variados países africanos, a gente vai vendo que ali estão espíritos que precisam se repassar por uma grande reparação íntima. Não eram dali, não estavam ali antes. E muitos que estavam porque viveram lá na África anteriormente estão distribuídos pelo mundo em outros países. Ou seja, tudo vai ganhando contornos e vai caminhando para o aperfeiçoamento, para a melhoria. E muitas das tendências delicadas que as pessoas têm para uma sociedade, que é ver aquele hábito com discriminação, eles são colocados, então, depois em outra raça, em outra cultura, onde eles não vão repetir aquele erro. Ou então, vão para... Porque nessas outras culturas a cobrança é muito rígida e não tem como você sair daquele patamar que é estabelecido. Ou então, eles vão para uma cultura onde aquilo que era mal visto do mundo da sociedade, lá é natural. Então, ele equilibra a consciência para ele ter depois uma outra encarnação dentro de um caminho do processo evolutivo normal. Se melhorando, crescendo espiritualmente, se aperfeiçoando. Deus é justo, sábio, e a Terra é um grande hospital, um grande presídio e um grande campo de trabalho. Todos nós vamos trabalhar pelo nosso aperfeiçoamento, vamos tratar a nossa alma e vamos ser aprisionados em situações das mais adversas para não cometermos os mesmos erros do passado. Letra B. Assim, pode dar-se que os homens mais civilizados tenham sido selvagens e antropófagos? Essa resposta é a mais interessante. Tu mesmo o foste mais de uma vez antes de seres o que és. Se eles respondem isso para Kardec, o que podemos pensar de nós mesmos? Agora, ele só não diz em que época. Em que situação? Na época do descobrimento do Brasil, vários índios eram antropófagos. Vários portugueses foram assados. E quantos portugueses depois reencarnaram entre índios para tentar amenizar a fúria desses índios e cometer os mesmos erros? Porque ninguém se transforma assim e nem consegue mudar uma cultura tão facilmente. São trabalhos, às vezes, de milênios, séculos, para tentar mudar, para tentar modificar. Por isso, todo um trabalho foi feito de cristianização, de evangelização dos índios, que eram chamados de catequização. Não era tão bárbaro quanto conta a história nem tão ingênuo como alguns outros querem que seja. Porque era natural que, naquela época, as pessoas agissem conforme agiram dentro de um processo de educação das pessoas, dos seres, para termos hoje o mundo que nós temos. Então, tudo faz parte de um processo de evolução, tudo faz parte de um processo de crescimento íntimo para que todos nós, um dia, estejamos na condição de bons espíritos, de espíritos puros, de espíritos superiores, aliás, de bons espíritos, espíritos superiores, espíritos puros. Certo? É um processo que nós vamos caminhando. Já passamos várias etapas, estamos em uma outra etapa, onde muitas coisas que a gente fazia na última encarnação, nessa não podemos nem pensar em fazer. E muitas coisas que nós fazemos hoje, naquela outra nem imaginávamos ser possível fazer. Há um processo de crescimento, um processo de melhoria, e nós temos que estar sempre vigilantes para sermos realmente melhores. E é interessante, se nós formos parar para pensar, no processo de colonização do Brasil, existiu muita sabedoria por parte dos portugueses, porque se eles entrassem em conflito, quando os outros países queriam sua fatia, aconteceriam coisas bem complicadas aqui no nosso país. Então, eles foram sábios, fizeram tratado de tordesilhas, tiveram os acordos camaradas. Então, tudo isso, ele foi um povo muito bem escolhido para poder estar colonizando o Brasil. Porque se fossem outros países, talvez não agiriam com a mesma sabedoria, não teria aquele desprendimento que eles tiveram para poder continuar reinando a paz entre eles e aqui dentro do nosso país. Questão 788. Os povos são individualidades coletivas, que, como os indivíduos, passam pela infância, pela idade da madureza e pela decreptude. Esta verdade, que a história comprova, não será de molde a fazer supor que os povos mais adiantados desse século terão seu declínio e sua extinção, como os da antiguidade? Os povos que apenas vivem a vida do corpo, aquelas cuja grandeza unicamente se assenta nas forças da extensão territorial, nascem, crescem e morrem. Porque a força de um povo se usaure como a de um homem. Aqueles cujas leis egoísticas obstam ao progresso, das luzes e da caridade morrem, porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Só vai prevalecer os povos por mais tempo, aqueles que respeitarem as leis divinas, respeitarem a lei de caridade, respeitarem as leis do Senhor, as leis de amor e de solidariedade. Mas, para os povos, como para os indivíduos, há a vida da alma. Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, viverão e servirão de farol aos outros povos. E assim, nós vamos vendo que os povos vão evoluindo, vão passando por transformações e que aqueles que foram, que tiverem uma vida mais condizente com a justiça divina, mas forem mais respeitadores das regras da vida, esses prevalecerão, esses continuarão. Mas, aqueles que desrespeitam as leis divinas, eles mesmos se destruirão. Então, se um povo envereda por um caminho menos digno, as próprias doenças que existem começam a adoecê-los. E se a gente ver a doença pelo prisma da homeopatia, sempre que você altera seu padrão mental, você desenvolve algum nível de adoecimento. Dos mais complexos, dos mais complicados. E com isso, você vai perdendo as suas oportunidades, você vai perdendo a condição de viver e de vivenciar uma situação melhor, uma condição de vida melhor. E aí, os outros que estão se adequando à lei vivem melhor e crescem, reproduzem e se expandem. E o outro decresce. Questão 789. O progresso fará que todos os povos da Terra se acham de reunidos formando uma só nação? Uma nação única, não. Seria impossível. Visto que, da diversidade dos climas, se originam costumes e necessidades diferentes que constituem as nacionalidades. Tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. E aí, nós vamos vendo que o clima já é um fator determinante para os costumes, para as necessidades e para as leis que regularem essas nações. quando a gente vê países muito frios como Canadá e Rússia, eles têm um ponto comum, muito frio. Aí, quando a gente vê países que são muito quentes como os países árabes e o norte da África, eles têm uma coisa em comum, ser muito quente, ter pouca água. O sul da Ásia é muito quente, tem muita chuva. E cada um desses países, então, tem uma cultura, tem um padrão de vida, tem uma condição de viver, que seria um pouco diferente dos outros. Mas, os seres humanos são bem adaptáveis que hoje, quando a gente vê com a internet, quantas pessoas querem passear na Rússia, passear no Canadá, passear na África, passear na Arábia, passear no sul da Ásia. Então, a tendência, muito lá na frente, é que se torne uma coisa mais homogênea, mais organizada. As nações, certamente, não deixarão de existir, mas as fronteiras, com todas as barreiras que existem hoje, serão bem mais flexíveis. Haja visto, a Ásia já está se mobilizando para se tornar um grande bloco socioeconômico e político. A caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Quando, por toda parte, a lei de Deus servir de base e a lei humana, os povos praticarão entre si a caridade, como os indivíduos, viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver a expensa dele. Nem de viver a expensa dele e muito menos causar dano ao vizinho. Nesse momento, quando todos aprenderem a gerenciar, a fazer, criar uma estrutura socioeconômica que permita que haja um comércio justo, haja uma forma de crescimento econômico justo para todos, ninguém vai se respeitar. O que cria o problema hoje é que um quer tomar o que é do outro, um quer ter mais que o outro, impor determinadas relações que desequilibram o outro, aí o outro vai querer dar revanche, e outros entram em guerra, nem sabem por que estão entrando em guerra. Agora, se a gente for olhar na década de 70 e comparar a Terra com hoje entre 2010 e 2020, nós estamos quase chegando a um planeta sem guerra. A humanidade progride por meio dos indivíduos que pouco a pouco se melhoram e se instruem. Quando estes preponderam pelo número, tomam a dianteira e arrastam os outros. de tempos em tempos, surgem no seio dela homens de gênio que lhe dão um impulso, vêm depois como instrumentos de Deus, os que têm autoridade e, em alguns anos, fazem-na adiantar-se de muitos séculos. Então, sempre vai ter aqueles que vêm dando um impulso tecnológico, vêm dando um impulso geopolítico, sempre tem alguém que dão a organização para que depois aconteça as grandes transformações. e nós temos que entender isso. São pessoas inteligentes que chegam para organizar. O progresso dos povos também realça a justiça da reencarnação. Louváveis esforços empregam os homens de bem para conseguir que uma nação se adiante moral e intelectualmente. Transformada a nação será mais ditosa neste mundo e no outro. Concebe-se mas durante a sua marcha lenta através dos séculos milhares de indivíduos morrem todos os dias. Qual a sorte de todos os que sucumbem ao longo do trajeto? Privaloás a sua relativa inferioridade da felicidade reservada aos que chegaram por último? Ou também relativa será a felicidade que lhes cabe? Não é possível que a justiça divina haja consagrado semelhante injustiça com a pluralidade das existências é igual para todos o direito à felicidade porque ninguém fica privado do progresso. Então nós vamos vendo aqui que há um trabalho de melhoria para que durante as nossas existências seguidas uma encarnação após a outra chega espíritos melhores reencarnando mas aqueles que desencarnam já trabalharam muito para conseguir o primeiro patamar eles se preparam no plano espiritual vão reencarnando dentro daquele processo de sempre se melhorar é uma questão que todos tem que procurar se melhorar se aperfeiçoar por isso que a pluralidade das existências traz para nós a oportunidade de todos nós nos melhorarmos e nos aperfeiçoarmos podendo os que viveram ao tempo da barbárie voltar na época da civilização a viver no seio do mesmo povo ou de outro é claro que todos tiram proveito da marcha ascensional o progresso é constante os espíritos veem os espíritos melhores reencarnam impulsionam o progresso aqueles que trabalharam inicialmente se preparam no plano espiritual reencarnam novamente e assim vai sucessivamente até que todos possam ser bons todos podem se aprimorar todos podem se aperfeiçoar é um longo trabalho onde todos estarão fazendo a sua parte para o aperfeiçoamento para o aprimoramento para melhorarem-se frente a justiça divina frente a tudo aquilo que se espera do caminho que precisamos para alcançar a nossa melhoria a nossa perfeição e nos aproximarmos de um planeta regenerado outra dificuldade no entanto apresenta aqui o sistema da unicidade das existências segundo esse sistema a alma é criada no momento em que nasce o ser humano então se um homem é mais adiantado do que o outro é que Deus criou para ele uma alma mais adiantada por porque esse favor que merecimento tem esse homem que não viveu mais do que o outro que talvez haja vivido menos para ser dotado de uma alma superior esta porém não é a dificuldade principal se os homens vivessem um milênio conceberia que nesse período milenar tivesse tempo de progredir mas diariamente morrem criaturas em todas as idades incessantemente se renovam a face do planeta de tal sorte que todos os dias aparece uma multidão delas e outra desaparece ao cabo de mil anos já não há naquela nação vestígio de seus antigos habitantes tudo vai se transformando vão nascer gente mais jovem com outras ideias com outras disposições os mais velhos com disposições mais conservadoras vão morrendo e assim vão progredindo agora conservador morre o que nasce são mais progressivos mas tem que entender que existe o evangelho para servir de base e referência para o nosso processo evolutivo contudo da Bárbara que era ela se tornou policiada que foi o que que progrediu foram os indivíduos autora bárbaros mas esses morreram há muito tempo teriam sido os recém-chegados mas se suas almas foram criadas no momento em que eles nasceram essas almas não existiam na época da barbárie e forçoso será então admitir-se que os esforços que se despendem para civilizar um povo tem o poder não de melhorar almas imperfeitas porém de fazer que Deus crie almas mais perfeitas e aí vem uma série de teorias mas a doutrina espírita nos mostra pelos fatos que são almas diferentes que vem para reencarnar e almas diferentes que voltam naquele palco da vida e assim vão criando um ciclo de nascer crescer viver reproduzir morrer se preparar vem renascer viver e sim vai ao ciclo infinitamente o livro evolução em dois mundos nos mostra que além de do ciclo de reencarnação tem os tratamentos feitos durante o sono para que nós nos melhoremos tem as ações das trevas para mantermos piores mas tem a ação da luz para nos mantermos melhores isso vai fazendo com que a gente cresça e se aperfeiçoe comparemos esta teoria do progresso com a que os espíritos apresentam as almas vindas no tempo da civilização tiveram sua infância como todas as outras mas já tinham vivido antes e vem adiantadas por efeito do progresso realizado anteriormente então todo o processo tem aqueles que já se adiantaram e vão impulsionando o progresso nada acontece de uma hora para outra nada acontece por acaso tem sempre um progredir constante onde todos são impulsionados a caminharem todos são impulsionados a passarem por determinadas etapas para chegarem à perfeição quem já leu os livros do Rochester nós vamos vendo que espíritos que estavam no Egito foram para Israel foram para Grécia depois foram para Roma depois se espalharam pela Europa e depois se espalharam pelas Américas 3 mil anos esses mesmos espíritos lutam para se aperfeiçoarem não é tão simples não é tão fácil em cada etapa eles se organizam dentro da sociedade em funções diferentes para ajudarem a impulsionar o progresso daquelas comunidades onde eles estão vem atraídas por meio que lhes é simpático e que se acha em relação com o estado em que atualmente se encontra de sorte que os cuidados dispensados à civilização de um povo não tem como consequência fazer que de futuro se criem almas mais perfeitas tem sim o de atrair as que já progrediram quer tenham vivido no seio do povo que se afigura ao tempo da sua barbalha quer venham de outra parte aqui se nos depara igualmente a chave do progresso da humanidade inteira é se um um país está progredindo está se organizando ele atrai do espaço espíritos que também querem progredir querem se organizar se ele está se degenerando ele atrai do espaço espíritos que querem seguir aquele caminho degenerativo quando todos os povos estiverem no mesmo nível no tocante ao sentimento do bem a terra será ponto de reunião exclusivamente de bons espíritos que viverão fraternalmente unidos os maus sentindo-se aí repelidos exalocados irão procurar em mundos inferiores o meio que lhes convém até que sejam dignos de volverem ao nosso então transformado olha que interessante quando todos nós nos atermos ao bem enquanto todos nós procurarmos fazer o bem os maus não terão mais espaço terão que ir para planetas inferiores ficar lá o tempo necessário para se aperfeiçoarem e aí depois virem para a terra nas condições inerentes a estar aqui na terra da teoria vulgar ainda resulta que os trabalhos de melhoria social só as gerações presentes e futuras aproveitam sendo de resultado nulos para os das gerações passadas que cometeram o erro de vir muito cedo e que ficam sendo o que podem ser sobrecarregadas com o peso dos seus atos de barbárie ou seja se a alma foi criada ao nascer as pobres almas que nasceram na barbárie continuarão na barbárie porque não tiveram oportunidade de desfrutar de um planeta melhor segundo a doutrina dos espíritos os progressos ulteriores aproveitam igualmente as gerações pretéritas que voltam a viver em melhores condições e podem assim aperfeiçoar-se no foco da civilização aí ele pede para a gente ver essas considerações o item 222 porque nem é uma questão é um item porque são várias páginas consideração sobre a pluralidade das existências está no capítulo 5 e a todo o capítulo 5 esta única questão e aí você pode buscar nas listas o capítulo 5 vai estar junto ou com o capítulo 4 ou com o capítulo 6 não sei na playlist mas lá tem todos esses dados para a gente refletir e complementar o que foi dito aqui então vamos recapitular um grupo de espíritos reencarnam vamos colocar o Brasil nascente o Brasil quando foi descoberto antes do Brasil ser descoberto a espiritualidade superior já sabiam que eles iam descobrir o Brasil que viriam para cá e um grupo de espíritos então foi deslocado para reencarnar em Porto Seguro onde seria aportado as caravelas aí você fala assim mas como que eles saberiam com tanta precisão porque a espiritualidade superior tem como gerenciar tudo isso portanto chega-se em Porto Seguro na caravela de Cabral com todos aqueles espíritos simpáticos aos que aqui estavam uns quiseram ficar outros foram obrigados a ficar e outros quiseram ir e outros foram convidados a ir então teve de tudo Brasil coração do mundo parte do evangelho vai dar uma esclarecida nisso aí bom com isso com essas indas e vindas grupos de espíritos vão se mesclando e todos aqueles espíritos que vinham para o Brasil ou eram mandados para cá na marra pela lei eles tinham um compromisso assumido no plano espiritual de virem para o Brasil então eles iam eram mandados vir para cá porque tinham feito pequenos roubos porque estavam na miséria ou porque tinham falido ou porque eram judeus então pegavam e vai para o Brasil e se chegasse aqui eles sabiam que tinham que falar que eram cristãos porque senão as coisas se complicavam para eles e aí foi criando o Brasil esses que vieram primeiro são os mesmos espíritos que mais tarde reencarnam para reorganizar o Brasil já com outras ideias com outras tendências com outras características e assim vão trabalhando para que para que fizessem com que o Brasil fosse preparado para ser o coração do mundo a pata do evangelho então todo esse processo de melhoria do país são construções daqueles espíritos que querem melhorar o país mas existem aqueles que são estão aqui para outros motivos com outras situações ainda são espíritos degredados para estarem aqui e às vezes causam um certo problema porque a maioria ainda não entendeu a missão do Brasil no dia que entendermos vamos agir de uma forma muito diferente vamos ser muito diferentes para o bem para as realizações do bem então todas as transformações acontecem gradualmente isso passaram-se 500 anos mas do ponto de vista espírita passaram apenas 500 anos e já conseguimos tanta coisa imagina como será daqui para frente quando já formos mais organizados mais conscientes e assim o mundo todo passou por essas transformações nós citamos o Brasil mas tem também a Argentina África do Sul o próprio Canadá e assim todos os países tiveram as suas etapas de reconstrução de readaptação para um mundo melhor para um mundo melhor para um mundo melhor para um mundo melhor